Meu nome é Leonel Rádio, sou policial civil no Rio Grande do Sul Aconteceu ontem, e está programado para acontecer hoje, dia 23 de maio de 2020 Uma festa, aconteceu em Eldorado ontem, e aconteceu de novo hoje Organizada por um indivíduo que se apresenta na internet como Sidinho S Sei lá, Sidinho S Ok? Bom, essa festa está acontecendo contra todos os decretos do governador do estado do Rio Grande do Sul Do prefeito de Porto Alegre e do prefeito de Eldorado do Sul Reunião de pessoas, essa questão de ter aglomeração de pessoas Bom, enfim, nós temos aqui a comprovação, ele postou um vídeo Às 6h57 da manhã do dia de hoje, no caso, nessa madrugada Convidando novamente para o evento E aqui, né, a polícia civil foi até o evento Fez abordagens no evento Levou alguns indivíduos presos E mesmo assim a festa continuou Como tem aqui comprovações Que a festa continuou Aqui está o material, até copos eles fizeram, pulseiras Debochando do horário de saída do Largo da Epatura Aqui em Porto Alegre, que na verdade nem é mais Largo da Epatura É Largo do Bios Palmares Aqui imagens da festa Das bebidas Então a gente vê que é uma festa de alto padrão Pessoas com dinheiro Aqui estão as imagens, tá? Da área ali Tinha até a guarda municipal Mas mesmo assim a festa saiu Nós temos aqui imagens da festa Antes de começar Os copos Aqui a batida Que a polícia Fez A polícia civil fez Foi até Reportagem E mesmo assim Aqui está Informando a polícia civil E mesmo assim a festa continuou Inclusive aqui Vem o deboche Do indivíduo Confirmando que a festa seguiu Então a gente espera Que as autoridades tomem Providências Até a próxima Depois